Eu fiz um portal para o mundo de Naruto no Minecraft A gente vai desvendar e conhecer todo esse mundo ninja de uma vez E cara, vai ser incrível! Então não esquece de deixar o like e comentar também o seu personagem favorito de Naruto Yes! Uou, tá legal, o portal funcionou galera, ótimo! Bom mano, agora sim a gente finalmente chegou aqui nesse mundo Ai, mas eu tô morrendo de fome Mas bom, fazia muito e muito tempo que eu não via pro mundo de... Naruto! Uou! Uou! Galera, já vai deixando aquele joinha no vídeo e se inscrevendo no canal Porque cara, se você ver o break, deixa o like e não deixa o like É sete anos de azar! Então deixa o like aí, não se esquece de se inscrever e é nóis! Peraí, aquele ali na frente é quem eu tô pensando? Uou! Nem ferrando cara! Naruto Zumaki! Que que é, hein? Oi Naruto, beleza cara? Oi! Bom cara, o que você tá fazendo aqui em cima, hein? É, você não tá vendo não? Eu vou ser o novo Hokage Uou! Parabéns cara! Muito obrigado, muito obrigado, eu mereço Acabei de perceber que eu tenho uma bandana Olha só, eu sou um ninja, você acabou de perceber isso, né? É, eu acho que sim, mas da onde você veio meu filho? Cara, é bom, é que eu ando viajando muito, fazendo missões de Rank S, sabe? Só missão complicada Mas cara, eu vim perguntar se você tem um miojão pra mim comer ali Miojão? Poxa, isso aí não, só tem lá no Itiraku É, não, mas eu tô morrendo de fome, cara Me arruma alguma coisa, por favor, cara A culpa não é minha, a gente vai ter que ir lá depois Depois eu vou deixar a baqueira, o negócio Eu não consigo nem correr, de tanta fome que eu tô Caraca, olha isso! É muita gente mesmo, Naruto! E aí? Opa, essa menina aqui é bonita, hein? Essa menina aqui é bonita, hein? Opa, que você casou comigo? Ah, tem namorado? Ai, dá, deixa quieto! Ai, credo, sai fora Ih, quero uma é casada não E você, Mario Bros? Naruto, Naruto, Naruto! O que é agora, hein, Rinato? Vim tocar a guitarra pra você Não, olha só, Rinato Você tem alguma coisa que você me comer? Eu tô morrendo de fome Toma, não te conheço, mas toma Eu quero também Não, 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 não Olha só, gente Por que a Rinato tava gritando assim do nada, hein? Eu tô sentindo um chakra estranho na vila Um chakra estranho? Sim Eu resolvo Caraca! Quem tá batendo no tambor? Não sei, mas Naruto tá bem bonito Olha só, Naruto Chega aqui, namorico aqui, por favor Você namora aqui, hein? Como assim? A gente tem que salvar a vila Vocês não ouviram, não? Tem alguém atacando a vila É Ah, não cai no chão, não Levanta! Eu fiquei com vergonha Vou te ajudar Foi mal Vou te ajudar, calma Ai! Nossa, você é leve, hein? Esse chakra tá bem estranho E se alguém tiver colocado um abiju aqui? Gente, calma aí Eu sou um ninja sensorial Eu consigo identificar em qualquer localização que estão as coisas Tá vindo daqui Tá bom Vou ativar meu modo sábio também, Naruto Se prepara Modo sábio! Ih! Não é meio modo sábio isso aqui não, hein? Ah! Marca da maldição? Não! Marca da maldição! É isso aí Quer dizer, Byakugan É isso Byakugan? Tá bom Marca da maldição do Orochimaru Não posso deixar eles saberem, galera Caramba Logo eu tenho que vir com esse poder pra esse mundo, cara Ah, que azar Espero que eu tenha um poder melhor guardado, né? Tá bom Vamos lá, galera O chakra tá vindo daqui Eu acho, né? Vamos lá Vira a direita aqui Depois Você vira a esquerda Pula aqui em cima do negócio Eita Tô sentindo o chakra aqui Ó, ó Tô vendo o chakra Tô vendo o chakra Tá vendo o chakra? Tô vendo Mas o chakra se vê? Lógico A aura azul é o que? Que você pensa que sai da gente? Ei, você! Ah, mas que grita Quem são vo... Me deixa um feio Naruto, você conhece esse cara aí? Ih, começou até chover Eu conheço ele, sim Quem que é ele? Ele é o Madara É o Madara Não, pera Obito? Peraí, peraí É o Madara Gente, quem que é ele, gente? Eu não sei É o Madara ou é o Obito Um dos dois Quem é você? Eu não sei, primeiramente Eu sou um ninja de Rank S Que o pessoal não me conhece Porque... Não é porque eu vim de outro mundo Não O que você tá falando, louco? Ô, 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 ô Renata Para que dá lá Vim pra ele Ué, minha mãe falou que eu devia as comidas Pode estar envenenado Oh, falei pra você Falei pra você não mexer com ele Pode deixar que eu compro Tá bom Vem cá, ô, seu feioso O que você quer aqui? Eu quero destruir a vila E como você pensa que vai fazer isso? Que droga de pergaminho é esse? Ah, você vai ver? Não, não, não Não vou ver nada, não Você não conseguiu Queimador ser besta, Renata Tá bom, Naruto Acho que é só a gente, cara É, só a gente Sabe o que é isso aí? Não 10 caudas 10 caudas Tá, isso aqui vai ser mais... Eu tenho que derrotar ela Tá, vamos só pegar os itens aqui da Renata Pra gente ficar tranquilo Vai, calma Peguei aqui, beleza Ótimo, tá Agora eu vou usar meus modos Modo Sábio Deixa eu ver isso aí, antes Não, não, não Você não viu, não Isso aqui não é do Orochimaru, não, tá? Não, tá bom, tá bom Então, se você tá dizendo Vambora, vamos pegar ele Bora Vem cá, seu feioso Ih, eu consigo voar com esse modo Caramba Esse modo que você tá usando É o modo chakra É, eu vou ter que evoluir Ah, não Isso É, com esse modo aí Talvez você consiga fazer alguma coisa, né? Calma, calma Calma Você tá quebrando tudo no chão, Naruto? Normal Porque eu sou muito forte Aham, até parece Calma aí, cara Eu tenho uma tática Biaku Ah, você que é muito fraco Biakugan Sharingan Suzano Agora o negócio ficou sério aqui Bora Vem cá Ô, besta Você não tem nenhuma espada aí, não? Eu? Você É lógico que eu tenho Aleluia Eu sou um ninja, né, cara? Tem que lembrar disso, né? Vem cá, vem cá Tá Mas isso não é o bastante Eu vou ter que apelar, né? Suzano Perfeito Eu acho que agora eu vou causar um pouco de dano, hein? Que isso? Você usou uma bijudama, Naruto? Usei Uou, isso foi incrível Tenho das cinzas Peraí, o quê? É Como a Hinata voltou, cara? É um júteo Plane das sombras Para de mentir Você morreu Não morri nada Tenho certeza que ela morreu, Naruto Eu não acho que ela morreu, não Eu acho que sim, cara Então você pediu, Naruto Você pediu, Naruto Eu vou usar o modo mais forte de touros Quer dizer O segundo mais forte que eu tenho Ah! Tá vendo? É o modo mais bonito de touros Tem Sei Quer ver ele pra mim? Não, não Não vou dar nada pra você, não Ah! Agora eu tô furioso, Naruto Toma! 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 Peraí Tá vendo isso? Toma! Tá vendo isso? Toma! Eu tô pegando a ritarrada na cara dele Renata, você não serviu pra nada nessa luta, viu? Caramba! Eu acho que a gente, Naruto, fez uma boa dupla Porém, ainda tem uma batalha contra o... Quem é isso na sua mão? É o que dropou da Jubi Ah, não, não, não Pode dar pra mim, pode dar pra mim Deixa eu usar Não, eu vou usar, cara Por que você? Porque eu sou brasileiro Porque eu sou brasileiro, brasileiro Brasileiro é quem manda Sabe que eu acho? Brasileiro? A Renata é fraquinha, ela tem que usar É verdade, dá pra ela aí, vai Toma aí Só que eu não vou me responsabilizar com quem você vai se casar no futuro, tá bom? Fica aqui Olha pra trás Credo! Credo, Renata, você tá parecendo um alienígena Ele é alienígena É um alienígena Não vou mais dar lábem pra vocês dois, tá bom? Tem 48 mesmo? Toma aí, ó Eu também tenho Entregado Pronto, pronto, pronto Já sei Agora a gente precisa encontrar aquele cara Cadê ele? Ei, ô Ô Bito Cadê você? Eu sou aqui Pronto pra perder? Não, você que vai perder Ih, você vai usar que modo pra me vencer? Me fala Gente Gente Modo barião Errou, viu? Não dá pra acertar ele não É, porque ele tem um manga ekyou diferente O manga que deixa ele intangível Então vamos brincar, então Deixa eu brincar, então Ah, então você quer brincar, Naruto? Olha pra mim, então Ah, tomou! Vamos lá Copa é mal feita do meu, é? Copa é mal feita, não O meu é original O seu que é feio Não sei não, o meu é mais bonito O meu é muito estiloso, Naruto Aí, Naruto, me dá um lamin aí, por favor Resolvido É Você matou a Rinata? Não, mandei ela pra outra dimensão Mas daqui a pouco ela volta Então bora Bora se preparar E ela tava usando um outro clone Tá Vem cá, ô seu feioso Ah, toma Eita Agora você vai vir Opa Ih, foi mal, garoto Quer dizer, Rinata Relaxa, tô bem Você voltou, Rinata? Você é muito sério Voltei, claro, né? É, você sempre volta, né? Opa Eita Quem lançou o bicho-dama? Foi mal, gente Foi eu Tá bom, mas gente Parece que eu vou ter que apelar contra esse cara Ele é muito forte Apela, então Vem cá, vem pra outra Vem cá Toma, beleza Boa, toma Beleza, eu vou ter que apelar contra você mesmo Ai, tá bom Vamos lá Esse item É o meu jutsu mais poderoso de tudo Tensei Gão Onda da Verdade É Ai É, foi só na cara dele só Vou ter que soltar outro Tensei Gão Onda da Verdade É hora de acabar com você, seu feioso É o seu É, peraí Só um minutinho Deixa eu fazer uma pergunta antes de tudo, hein É, então Quando você morrer E perder todos os seus poderes Eu posso ficar com essas suas Esses seus Dez rabos que você tem? Ah Eu não vou morrer Mas você conseguiu? Ah, é? Então, beleza A gente vai saber se você vai morrer agora 3, 2, 1 E toma Uou Gente Eu acho que eu consegui Uou E você destruiu a vila junto, né? Não, destruí a vila não Eu destruí fora da vila Quem destruiu a vila foi o E cadê os poderes dele? É Bom, eu acho que todos os poderes dele foram triturados pela minha onda da verdade Também acho É bom, hein É, muito obrigado Aliás, deixa eu falar com ela aqui na hora Só um minuto Tá bom Olá, Renata Quero casar comigo Brincadeira Enganei a bombona Não quero casar com você, não Mas com a sacra eu quero É isso aí, galera Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra mim viajar por mais dimensões Alternativas E cara, deixa eu comer esse miojinho aqui Porque eu tô morrendo de fome Cara, vocês não tem noção o que é morrer de fome mesmo Deixa o like Se inscreve É nóis E eu fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho